E aí, beleza? Eu sou Bruno Venturin, quero te convidar para assistir essa série de aulas sobre escalas maiores e seus dedilhados. Todo o material didático está disponível no meu Telegram, Bruno Venturin Academy. Você vai ter o link aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e agora sem mais delongas, vamos lá botar a mão na massa. Boa aula! Então está aqui, aquela tabelinha e vamos usá-la de base para fazer os dedilhados, ok? Então Mi, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Mesma de Dó. Para a mão esquerda, cinco, quatro, três, dois, um, três, dois, um. A mão esquerda, cinco, quatro, três, dois, 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 dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, Obrigado.